Bom dia a todos Olá, olá, olá Muito bem, meus amigos Bom dia a todos Cá estamos nós outra vez Bom dia a todos Olá, como estão? Vamos cantar todos E brincar em paz Vamos cantar todos e... Obrigado por me ajudar E cantar estas notas Pá, pá, pá. Muito bem. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Obrigado, meus amigos. E agora vou contar a história da formiguinha, da nossa amiga formiguinha. O que é que lhe aconteceu? Perdeu a chinela. E como era muito pequenina a chinela da formiga, ela não a conseguia encontrar. Vamos ajudá-la? Vamos. Uma formiguinha na terra amarela, um dia perdeu a sua chinela. E a formiguinha da cor do café, andava coxinha a doer-lhe o pé. Ai, minha chinela, minha chinelinha, dói-me tanto o pé, assim descalcinha. Vou encontrar na terra amarela, vou encontrar na terra amarela, aquele meninquinho da minha chinela. E se vem a noite eu não posso andar, quem é meu amigo e me pode ajudar? Formiguinha escura da cor do café, qual é a medida que causa o teu pé? E pronto, a formiguinha ficou com sapatos novos. Pois foi, só foi preciso dizer o número do sapato. E agora temos que cantar as notas mágicas. Muito bem. Só falta cantarmos outra canção da Páscoa. A sementinha de paz. Eu acho que alguns de vós lembram-se. Uma sementinha de paz caiu no meu coração. Caiu no meu coração. Foi crescendo, foi crescendo. Em pão da vida se tornou. Vou cantar esta canção. Para ser feliz e amar o irmão. Vou cantar esta canção. Para ser feliz e amar o irmão. Uma sementinha de paz. Vou cantar esta canção. Para ser feliz E amar o irmão E pronto foi a nossa aula Vamos nos encontrar para a semana Na segunda-feira Vamos lá dizer adeus Adeus Vamos lá dizer adeus Adeus Até segunda-feira Adeus Adeus Adeus